Olha, um trabalhador rural de 54 anos teve o celular roubado no Parque Vicente Leporace, na zona norte de Franca. Ele ficou quase quatro dias internado na Santa Casa, porque ele foi agredido a cadeiradas. O ladrão batia com cadeirada nele, no meio da rua. Vê. Um corte profundo na cabeça, o rosto ainda roxo. Parte da visão foi comprometida. Na barriga, mais marcas das agressões. Eu fiquei internado na Santa Casa dois dias, saí na sexta, e tomando remédio. Tomando remédio e desse jeito está aí. Perigoso perder até um pouco das vistas. O médico falou que daqui a três meses pode dar algum problema. O crime aconteceu aqui no Parque Vicente Leporace III, na zona norte de Franca. O trabalhador rural caminhava por essa avenida em plena luz do dia, quando foi agredido pelo assaltante com uma cadeira. Ele fugiu levando o celular da vítima. O cara me deu uma cadeirada, me derrubou para o chão, desmaiei. Aí o povo chamou o SAMU e eu fui para a Santa Casa. Ele levou o que do senhor? Levou o celular. O senhor estava na rua andando, o senhor já estava sentado, ele estava com essa cadeira, como é que foi? Estava com a cadeira, andando com a cadeira na mão. Ele viu o senhor mexendo no celular? Eu estava com o celular na mão, né? Aí ele tomou meu celular e vazou, né? O senhor nem chegou a reagir, ele já acertou mesmo ou o senhor tentou? Eu desmaiei, caí na hora. O povo chamou o SAMU, aí eu acordei e eu estava lá no Jorjão. E esse celular o senhor está pagando ainda? Estou pagando, eu paguei três prestações dele só já. Com a nota fiscal do celular em mãos, o homem de 54 anos procurou a Polícia Civil para registrar um boletim de ocorrência. Teve um prejuízo de quase R$ 1.400. É difícil, né? Se pagar, comprar um celular de um preço desses, sem acabar de pagar e ainda ser roubado, não é difícil, né? Olha, e o pior de tudo é ser agredido, ser humilhado. Que não basta o cara vir arrancar o celular da mão, né? O cara tem que bater, tem que humilhar, tem que agredir, tem que mandar para o hospital. Olha só a situação. Aí, né, jamais vou fazer apologia aqui ao crime, né? Porque você fala, olha, se ao contrário, né? Se o cara pega o ladrão e desce a sarrafada no ladrão, né? Aí o pessoal, olha, mas não pode, direitos humanos, não sei o quê. Mas nessa hora, cadê os direitos humanos para defender esse homem de bem, que agora ficou sem o celular, pagando o carnezinho com as prestações e ainda com vários machucados, porque ele apanhou muito, tá? Ele ficou quatro dias internado e ele só está aí, ó, você está vendo, está todo cheio de marcas, porque ele está quatro dias tratando para melhorar. Porque você imagina a situação com que esse homem ficou no dia que tudo aconteceu, né? O dia que ele acabou apanhando e tendo esse celular roubado. Quem tiver qualquer informação, o 90181 ou 197, fala direto com a polícia. Vamos tentar encontrar não só o ladrão, mas também o celular levado desse homem de bem aí.